Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Como vai? Tudo bem? Com você, o professor Juninho, para mais uma questão preparatória para a FUVEST esse ano 2018. Olha a questão aí, a número 72 da FUVEST de 2016. Vamos lá! Como você percebeu aí, essa questão envolve as migrações entre as regiões em um período bem curto, que vai de 2004 até 2009. Basicamente, fiz a reprodução dos mapas aqui para a gente abordar esses fluxos migratórios que acontecem dentro do Brasil, portanto, são fluxos internos, obviamente, né? E que são bem diferentes daquilo que a gente vinha aprendendo. Mas tem algumas noções que são básicas, que você precisa. Vou mudar de lado para você pegar essas informações aqui. Primeira coisa que você tem que dominar. Existe uma tendência atual, né, de redução dos fluxos migratórios entre regiões. Portanto, agora as pessoas migram dentro da própria região. E esse tipo de migração é apresentado na prova como sendo migração intra-regional, que é diferente da migração inter-regional. A inter-regional aconteceu sobretudo lá nas décadas de 1950, 1960, 1970. E você tem que saber por quê que esse tipo de migração já foi tendência. Primeiro, porque nessas três décadas que eu falei, e vou repetir, 50, 60 e 70, existia um certo excedente populacional no meio rural. E esse excedente populacional no meio rural, associado a uma não oferta de trabalho neste mesmo meio, fez com que pessoas se deslocassem. Para qual região? Sobretudo para a região sudeste. Por quê? Porque era a região, e ainda é, a região de concentração da atividade industrial. No entanto, atualmente, essa concentração é bem menor. Saiba, ainda existe uma certa concentração industrial no sudeste. Porém, essa concentração é cada vez menor. E se você tem possibilidade de emprego em outra região, que não o sudeste, a tendência é que as pessoas migrem dentro desta própria região. Portanto, migração intra-regional. No sudeste, acontece? Acontece. Mas acontece a intra, adentro, né? Também lá no nordeste, no sul, no centro-oeste e, claro, na região norte. Veja bem, isso acontece porque a atividade industrial está menos concentrada no Brasil. Portanto, seguem as informações. Primeiro, queda do número de migrantes entre regiões. Você já entendeu por quê? Agora, não justifica sempre a mudança de região. Depois, tendência, migração intra-regional. Motivo, desconcentração industrial ou econômica. Pode aparecer os dois termos aí na sua prova. E, por último, eu coloquei aqui, a migração inter-regional. Foi o que eu tinha abordado, né? Aconteceu em um momento de excedente populacional no campo, mais concentração da atividade industrial. Claro? Beleza. Então, agora, a gente pode passar para o que aconteceu neste pequeno intervalo de tempo de 2004 até 2009. Aqui, nós temos o seguinte. Uma migração do centro-oeste para a região sudeste. Tudo indica que este fluxo migratório tem uma relação com o crescimento de algumas cidades. Por exemplo, cidades médias que atraem migrantes, ok? Lembrando, não é uma tendência mudar de região, mas não quer dizer que este fluxo não possa acontecer. Nós temos agora uma tendência, essa é a tendência. A migração de retorno. E o retorno não aconteceu apenas do sudeste para o nordeste. O retorno também acontece em direção à região sul. Neste período que vai de 2004 até 2009, nós temos, sim, o retorno para a região sul. Agora, normalmente, as questões cobram o retorno para o nordeste. E quem retorna? Obviamente, o nordestino. Quais são os motivos? Primeiro motivo, o crescimento industrial. Poderíamos ser bem pontuais, destacando o caso da Fiat, que agora tem uma parceria, na verdade, comprou a Jeep. O caso da própria Ford, que foi instalada lá no nordeste. O crescimento industrial gera toda uma economia de pequena aglomeração na região. Nós temos uma certa aglomeração industrial. E daí, geração de emprego. Não somente na atividade industrial. Tem que saber que se a atividade industrial cresce, outras áreas econômicas também irão crescer. Então, primeiro motivo, o crescimento industrial, não somente da automobilística. Nós temos todos os fornecedores de peças. Nós temos a atividade comercial ficando mais aquecida, já que os funcionários recebem salários, consomem em estabelecimentos comerciais, e assim vai. Mas, além do crescimento industrial, que também gera um crescimento econômico, nós temos a questão de Mapiba. Eu não falei o Tó, porque o Tó é de Tocantins, é região norte. E aqui nós estamos falando do retorno para o nordeste. O aquecimento do agronegócio sendo alavancado pela expansão da soja e cultura. Isso também demanda mão de obra. Lembrando que a pessoa não vai plantar soja, porque a soja e cultura é hoje uma atividade extremamente mecanizada. Mas ele vai trabalhar na cadeia produtiva, que envolve todos os setores da economia, que nós chamamos de agronegócio, ok? Portanto, uma grande migração de retorno. E nós temos o retorno também para o sul, que não foi destacado com nenhuma setinha, né? Nós temos o retorno para a região sul, com destaque para dois estados, principalmente o Rio Grande do Sul, embora aconteça também o retorno para o Paraná. O retorno, por exemplo, de algumas pessoas que estavam vinculadas à atividade agrícola em outras regiões e voltaram para a sua própria região. E também um crescimento industrial dessa área que demanda mão de obra, que faça com que você tenha o retorno, beleza? Mas, repito, o principal tipo migratório hoje, a principal forma de migração é dentro da própria região. Agora, mudando de lado, tem umas observações bem interessantes. O Sudeste, que é uma região historicamente de atração, tem perdido capacidade de atração, tá? Nós temos, segundo alguns autores, uma certa, uma palavra um pouco até forte, uma certa saturação de determinadas áreas do Sudeste. Por exemplo, hoje é muito mais caro montar um empreendimento no Sudeste do que no Nordeste. E à medida que os investimentos são feitos em outras regiões, nós não temos o fluxo migratório para o Sudeste. O fluxo migratório vai acontecer para essa região que teve o crescimento industrial. Eis, mais uma vez, a situação da migração de retorno. Beleza? Retorno lá para o Nordeste, porque o Nordeste, que você já sacou, tem crescido industrialmente, tá? Redução da emigração. Ah, e só uma coisa, tem crescido neste intervalo de tempo, tá? Redução da emigração. O Nordeste tem perdido cada vez menos pessoas. Se você tem possibilidade de crescimento econômico e industrial, se você tem possibilidade de conseguir emprego, você não vai ter uma grande saída. Beleza? Por isso, redução da migração. Aqui tem um dado bem bacana. Neste intervalo de tempo, que compreende aí os dados da questão, que vai de 2004 até 2009, nós temos um saldo negativo na região Sudeste. Ou seja, o Sudeste perdeu mais pessoas, olha que interessante, do que recebeu. Recebeu, e historicamente você sabe que o Sudeste é a região que mais recebeu migrantes. Mas neste intervalo de tempo, segundo o próprio IBGE, o Sudeste teve um saldo migratório negativo. Agora, com essas informações básicas, a gente pode resolver o exercício. Vamos lá para a questão. Seguinte, o enunciado está assim, olha, migração entre as regiões brasileiras, aí nós temos origem e destino, aí depois tem dentre as seguintes alternativas, a única que apresenta a principal causa para o correspondente fluxo migratório, é a seguinte, letra A. O número 1 diz respeito à procura por postos de trabalho formais no setor primário. Gente, número 1, nós temos uma migração que é proveniente da região Sul em direção à região Sudeste. O setor primário envolve as pessoas, os trabalhadores que estão diretamente em contato com esse ativismo, além disso, com a atividade agrícola e também pecuária, e ou pecuária. Portanto, quem sai do Sul e vem para o Sudeste, não vem para trabalhar nessas atividades. Até mesmo porque o campo no Sudeste está bastante mecanizado, dependendo cada vez menos de mão de obra no setor primário. Agora, veja bem, nós temos poucos trabalhadores no setor primário da economia. Por isso que o setor primário não movimenta muita grana, porque você tem poucos trabalhadores envolvidos com essa atividade. E até mesmo porque as pessoas que estão diretamente envolvidas com o campo, que são pessoas do setor primário, são muito mal remuneradas. Não confunda o agronegócio com o setor primário. O agronegócio movimenta rios de dinheiro no Brasil. O setor primário movimenta muito pouco, porque você classifica pessoas nos setores da economia. E quem está no setor primário é muito mal remunerado. Ah, Juninho, mas e o dono da área de plantação, de soja? Ele é empresário rural, ele não é setor primário, não. O empresário rural é classificado no setor terciário. Compreendido? Vamos lá para o item B. Número 2. Necessidade de mão de obra rural devido ao avanço do cultivo de arroz. Ora, o item 2 está falando de uma migração do centro-oeste para o sudeste. Não tem uma relação com o avanço do cultivo de arroz. O cultivo de arroz no Brasil tem um destaque lá no sul. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, no vale do Rio Jacuí. Nós temos ali plantio de arroz. Não tem uma relação com o plantio de arroz na região sudeste. Lembrando que hoje nós temos também o arroz de sequeiro, que é cultivado em algumas áreas da região centro-oeste. A alternativa C. A alternativa C está assim, olha. Item 3. Necessidade de mão de obra no cultivo da soja no Ceará e em Pernambuco. A soja avança no Maranhão, Piauí e Bahia no que diz respeito à região nordeste. Portanto, os dois estados que foram colocados nessa questão estão incorretos. Vamos lá agora para a alternativa D. Item 4. Procura por postos de trabalho no setor aeroespacial. Gente, procura por postos de trabalho no setor aeroespacial. Ele não demanda tanta mão de obra a ponto de gerar um grande fluxo migratório do nordeste para o sudeste. Até mesmo porque o fluxo migratório do nordeste para o sudeste envolve, sobretudo, não somente, mão de obra desqualificada. E essa mão de obra desqualificada não é a necessária em uma produção aeroespacial. Nos restou o último item, né? Vamos lá então. Letra E. O mapinha 5 diz respeito à migração de retorno. Correto. O 5 envolve o fluxo migratório que tem como origem o sudeste e o destino, o nordeste. Item trabalhado nessa questão. É isso aí. Agora é com você. Rebente na prova lá. Sucesso grande. E até mais. E até mais.